Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um dia após o governo anunciar 190 bilhões de reais para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. Segundo dados divulgados agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de grãos vai bater recorde e será superior a 234 milhões de toneladas, um aumento de quase 26% em relação à safra passada. Segundo a Conab, os responsáveis pela super safra são o crescimento da área e a produção de soja, milho e feijão. E os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE também indicam um recorde histórico com safra de grãos superior a 238 milhões de toneladas. E frutas, verduras, arroz, café, cachaça e até cosméticos, tudo orgânico. Essas novidades estão na Biofar Brasil, o maior evento de produtos agroecológicos da América Latina, que acontece em São Paulo. E o repórter José Luiz Filho esteve lá e conta pra gente. Uma babel de opções, marcas e itens. Tudo de um segmento que não conhece os efeitos da crise, o de produtos orgânicos. No ano passado, o setor faturou 3 bilhões de reais, 20% mais que em 2015, e as perspectivas para este ano é chegar a cerca de 3,7 bilhões de reais. Um mercado com uma enorme e crescente variedade de mercadorias e oportunidades, celebrado em grandes feiras, como a Biofar Brasil, considerada o maior evento da categoria na América Latina. Rogério, que planeja se tornar um produtor orgânico de hortaliças, veio à feira para fazer contatos e aprender. Vim conhecer mais sobre a área, sobre o setor, tocar experiências, que aqui a gente encontra muitos agricultores, associações de agricultores de orgânicos. Além de aprendizado, quem vem à Biofar encontra produtos in natura, como as verduras, mas também arroz, café, sucos e até cervejas, cachaça e cosméticos. E com o apoio do governo federal, pequenos agricultores e cooperativas familiares têm a oportunidade de estar aqui para divulgar produtos, encontrar parceiros e fechar negócios. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário selecionou numa chamada pública 10 empreendimentos para participarem do evento. Todos são beneficiários de alguma iniciativa do governo federal, como o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ou o PPA, Programa de Aquisição de Alimentos, além de contarem com créditos subsidiados do Plano Safra da Agricultura Familiar. A viabilização desses agricultores em eventos como esse, e nesse caso um evento internacional, é uma oportunidade realmente de prospecção de negócios para esses agricultores. As políticas de PPA, da gestão, das compras institucionais, elas são fundamentais para que esse agricultor possa iniciar um processo de transição agroecológica, de garantir a sua sobrevivência inicial e para depois ir para o mercado em condições melhores de competição, de produto estabilizado e de concorrência. Para a Hortência, esta é a primeira vez na feira. Ela veio do município de Augusto Correia, região da Amazônia Atlântica, no Pará. Espera encontrar aqui muitos clientes para os doces, geleias e licores orgânicos de frutas regionais, que produz com outras quatro famílias. A gente fomenta essa sustentabilidade através dos produtos, para agregar mais valor e abrir, digamos assim, esse mercado para outras pessoas conhecerem. Maria Azélia representa uma associação que reúne mais de 3.500 famílias e trouxe também do Pará acessórios feitos de látex orgânico. São jogos americanos, marcadores de páginas, centros de mesa e um lançamento, sandálias feitas com a seiva da seringueira. É possível manter as nossas famílias na floresta, ter uma vida digna, poder comprar coisas que nós precisamos, poder estudar, poder ir para a cidade, manter nossos filhos na floresta, mantendo a floresta. Patrícia Lousada, dona de uma loja de produtos orgânicos em São Paulo, veio à feira a procura de novos fornecedores e mercadorias e se encantou com os acessórios produzidos pela comunidade de Maria Azélia. É belíssimo, né? E a gente ficou interessado pelo tipo de material. É curioso saber que existe essa preocupação com o meio ambiente, que é um produto natural, é incrível. O presidente Michel Temer editou uma medida provisória que reforça as sanções que vão poder ser adotadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto. Ele está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Leandro, exatamente. Essa medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários instrumentos mais efetivos e mais segurança jurídica para supervisionar e aplicar penalidades por conta de infrações cometidas no Sistema Financeiro Nacional e no mercado de capitais. Com isso, agora, por exemplo, no caso do Banco Central, as infrações cometidas no Sistema Financeiro Nacional poderão ser punidas com multa de até R$ 2 bilhões. Já no caso do mercado de capitais, as infrações cometidas, no caso do mercado de capitais, poderão ser punidas pela CVM com multa de até R$ 500 milhões. Essa medida provisória também cria o acordo de leniência nos processos administrativos conduzidos pelo Banco Central. Esses acordos poderão ser firmados pelo Banco Central com empresas ou pessoas físicas que colaborem com a apuração de irregularidades. Leandro, como uma medida provisória, ela já tem efeito imediato. Essa medida provisória foi assinada ontem à noite pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei. Bom, mudando um pouco de assunto, Leandro, olha só. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que há um ano o governo federal adotava uma medida importante que ajudou a salvar centenas de vidas, mais de duas centenas de vidas. Foi um decreto assinado pelo presidente Michel Temer que determinou que a Força Aérea Brasileira passasse a disponibilizar uma aeronave para fazer o transporte de órgãos humanos doados. Nesse período de um ano, esse decreto foi assinado em junho do ano passado, Leandro, e nesse período de um ano foram 275 órgãos transportados nos aviões da Força Aérea para serem transplantados. Foram ao todo 216 voos realizados por essas aeronaves e os órgãos mais transportados foram o fígado, seguido do coração e dos rins. Com você, Leandro, volto aí no estúdio. Então, aqui é João Pedro, obrigado pelas suas informações. Olha, a Receita Federal abre hoje consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda que contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 16 de julho. Você pode fazer a consulta na página da Receita Federal. É fácil. Vá na opção IRPF 2017, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Na nova página, procure a opção Consulta a Restituição. Clique, preencha o formulário com CPF, ano da declaração, data de nascimento e o código de segurança que será solicitado. Uma mensagem com a situação da declaração será exibida na sequência. Outra opção é o Receita Fone, no número 146. É possível usar também aplicativos para dispositivos móveis como Android e iOS. E com a liberação do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda e das contas inativas do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro, que começa neste sábado, a expectativa é que cerca de 14 bilhões de reais sejam injetados na economia em junho. Repórter NBR fica por aqui. Voltamos ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho